Então, boa noite, Thierry Aubry e André Tomás Santos. Muito obrigado, em nome da ADCAP, pela vossa colaboração nesta conferência, que eu peço que autorizem a sua gravação. Também peço que as pessoas que estão a ouvir e que depois podem, ao fim, pôr questões, não é, autorizem a gravação e a divulgação pelos meios habituais. Os investigadores que estão aqui são dois de uma equipa maior, porque nos indicaram que além deles também são colaboradores, não é, deste trabalho, Miguel Almeida, Luís Luís, Fernando Barbosa e Marcelo Silvestre. Eu não vou ler aqui o documento todo que nos mandaram, que é um resumo da palestra, porque ia tirar tempo ao que nos interessa. As figuras que estão aqui, de Thierry Aubry, que é um arqueólogo do Valdo Com, um grande especialista de paleolítico e do Pleistocene, é muito conhecida, suficientemente conhecida, para eu estar agora aqui a repetir essas coisas e até porque depois, quando publicarmos o vídeo, virão todos estes elementos juntos. Andrés Tomás Santos também é doutorado igualmente e um especialista, sobretudo, da arte paleolítica, onde fez este seu doutoramento sobre, precisamente, o Valdo Coa. e Miguel Almeida, que criou o OctoGrupe, um conjunto de empresas em cujo âmbito presta serviços de consultoria científica e em áreas de arco-ciências, geossciências e engenharia. Eu não vou perder mais tempo e vou, então, passar imediatamente a palavra e cortar o meu microfone, pedindo a todos os presentes, que são bem-vindos, que façam o mesmo e damos a palavra aos nossos conferencistas, agradecendo-lhes imensamente o contributo precioso que nos dão, visto que são especialistas do assunto que vão tratar, que é um tema de interesse, não só nacional, mas mundial. Muito obrigado. Aqui, começar por compartilhar a tela. Bem, quando isto abre, começar por agradecer, por saudar a iniciativa e por agradecer o convite em nome de todos. E pronto, e sem mais delongas, vou passar já à apresentação, porque o tempo é curto. Ora bem, depois, porque é que o Coa é importante? O Coa é importante, essencialmente, é uma das razões pela qual foi classificado pela Unesco, devido ao facto de aqui termos uma arte que era dada como só existindo dentro de grutas, não é? E que aqui se encontra um ar livre. Pronto. Hoje em dia nós sabemos que o Coa não está isolado, portanto, no sudoeste europeu conhecemos uma série, toda uma série de outros sítios, essencialmente localizados na Península Ibérica, mas como podem ver temos um ali na vertente norte dos Pirneus, se formou o zoológico, e hoje até conhecemos um na Alemanha, em um deserruco, e fora da Europa, mas inserido neste mundo, também já conhecemos no Vale do Nilo. Bom, isto hoje, já temos este contexto todo, mas isto não foi sempre assim. Pronto, é importante também uma pessoa lembrar-se que quando foi publicado pela primeira vez este cavalinho, em 1971, portanto, é um cavalo, eu não sei se isto está aqui, vê-se aqui a cabeça, portanto, um cavalo picotado, aqui que a querina, é um cavalo de Domingo Garcia, talvez por ter sido publicado por um capitão de artilharia, um comandante de artilharia, ninguém ligou nenhuma a esta publicação. Portanto, ainda por cima publicado, como podem ver, numa revista do Exército Espanhol, e portanto era uma coisa que era um bocada refundida, e talvez por isso, não se tenha dado a devida atenção a isso, mas ele é aqui que é publicado pela primeira vez, e já dado como paleolítico. No entanto, foi preciso esperar 10 anos, certos, portanto, a publicação anterior era de 71, para que com a descoberta do cavalo de Mazouco, do cavalo, quer dizer, da rocha de Mazouco, porque não tem só lá um cavalo, e com esta publicação seminal, temos aqui alguns dos autores desta publicação, não é? Foi uma publicação muito importante, porque foi a primeira vez que a Academia publica um sítio como sendo, assumindo que esse sítio está ao ar livre, e é um sítio com arte paleolítica. É só neste ano, portanto estamos a falar de 1981, que o sítio que vimos anteriormente, Domingo Garcia é reavaliado, e que Eduardo Martins de Santa Maria e o Alfonso Moro Romanilho reavaliam o sítio Domingo Garcia e também o dão como paleolítico. Entretanto, em 1984, o Domingo Sacchi refere pela primeira vez o recheio de Fornauzou, portanto o sítio que há bocado viram no mapa que estava na vertente norte dos Pirneus, e ainda na década de 80, Martins Garcia publica o cavalo ao ar livre de Pedras Blancas. Cavalo esse, hoje sabemos, não estar isolado. Existem lá mais uns quantos motivos, essencialmente equídeos, neste sítio. Entretanto, em 1991 é publicado o importante sítio de Ciega Verde, aqui do nosso vizinho, e que integra atualmente com o COA a classificação de arte paleolítica, é um sítio muito importante porque aqui, aliás, como Domingo Garcia não era só uma rocha, eram já algumas rochas, penso que se não estou em erro, aqui já se falavam em várias dezenas de rochas. Pronto, estamos em 91. E 91 é um ano muito curioso e muito importante para a arte paleolítica porque é também um ano em que o Nelson Rubanda descobre esta rocha da Cana do Inferno. Portanto, curiosamente, é no ano em que é publicado Ciega Verde, é um ano em que em dezembro desse ano é descoberta esta rocha. O que é certo é que, embora tenha sido descoberto em 1991, só em 1994, no final de 1994, é que este achado e outros que, entretanto, tinham sido feitos, essencialmente por membros da sua equipa. Eu estava aqui de destacar o João Almeida, perdão, o João Félix e o Manuel Almeida, que entretanto foram meus colegas aqui no Canarte em Fozcoa e tiveram um papel importantíssimo logo nesta primeira fase da investigação. Em 1995, o Nelson Rubanda publica logo um primeiro, uma primeira síntese do que já se conhecia no Val do Coa e isso, a par disto e do que, entretanto, se ia conhecendo, deu para se perceber a importância, como o professor Vítor Jorge estava a dizer ainda há momentos, a importância mundial do sítio. E, portanto, isto desencadeou, como a maior parte de vocês se lembra, uma grande batalha que ultrapassou o âmbito científico, passou por política e social e penso que este dossiê que eu, coordenado pelo professor Vítor, ilustra bem o que foi esta batalha em diversas frentes. Portanto, a batalha científica, a batalha política, a batalha social, portanto, é um grosso volume que, pelo seu caráter também de síntese e compilatório, merece a pena ser a referir. É com base neste volume, digamos assim, que se torna aqui quase um ponto de viragem que vai permitir, que vai levar com que o governo português da altura, saindo de eleições muito recentes, encomende, vai lá um relatório sobre, afinal, o que é que se anda aqui a passar, a uma equipa coordenada pelo João Zelhão, do que o Thierry fazia parte, e em 1997 sai este importante relatório científico, essencialmente científico, e é o relatório que vai alicerçar, digamos, fundamentar a decisão do governo em preservar as gravuras, em criar o parque arqueológico. Ele também acaba por estar na base, ter um papel essencial na candidatura do COA à Unesco, como sabem, candidatura essa bem-sucedida, e foi, aliás, uma das mais rápidas classificações de património mundial na história da Unesco. Mas, afinal, o que é que é o COA? Pronto. Uma primeira... O aspecto a ter em conta é que o COA, bom, se for um sítio, é um bocado um sítio, como o VZR, como o Peroni, estava aqui o Thierry a falar há bocado, essa referência do Peroni que dizia que o VZR era só um sítio, era só dois sítios, era a margem esquerda e a margem direita. Bom, se for nesse sentido, podemos encarar o COA um bocado como dois sítios, a da margem direita e a da margem esquerda. Mas, digamos, do ponto de vista mais tradicional, se tivermos em conta aquilo que nós consideramos sítios, o COA não é só um sítio. De facto, o Vale do COA é uma região que, ao longo dos seus 17 últimos quilómetros, tem uma série de sítios com arte rupestre, que se concentram essencialmente nos últimos 6 ou 7. E para além destes sítios, a arte rupestre tem todo um contexto arqueológico coevo que ajuda a perceber este fenómeno que aqui temos. Bom, e estes 61 sítios que eu aqui a refiro são só os sítios com arte paleolítica, porque depois, contarmos com todos, a arte rupestre de períodos posteriores, os sítios passam neste momento dos 80, e não são apenas 600 rochas gravadas, cerca de 600, mas esse número duplica mesmo. Pronto. Mas aqui o que nos vamos centrar é na arte paleolítica. Pronto. Esta arte paleolítica aqui no Vale do COA, em termos gerais, dominada por estes dois temas que aqui vemos. Portanto, o cavalo e o auro, que é algo comum a toda a arte paleolítica, não é sempre assim, portanto não é uma regra, mas digamos que na globalidade, tal como o Leroy-Gurã já se tinha percebido nos anos 60, toda a arte paleolítica é essencialmente dominada por um cavalo e um bovinho, que no caso do COA é o auro. Seguem-se depois estas duas espécies que são muito importantes aqui no Vale do COA, a cabra montês, também a nível do sudeste europeu, é igualmente o terceiro animal mais representado, e depois o veado. Em números com efetivos mais raros, temos tropomorfos, quase todos, e figuras humanas, e em tropomorfos, ou seja, alguns têm um ar tão caricato, não sei se lhes devemos chamar mesmo humanos, e por isso é preferível o termo antropomorfo, todos essencialmente do período madalense, já lá irei, e alguns peixes também de períodos muito precisos. Depois, mais raros ainda, temos camutas, um animal hoje inexistente no nosso país, temos aves, duas aves, três aves, perdão, atribuídas ao Pleistocene, um possível urso, algumas figuras podemos considerar que classificamos como felinos, e, mais raro ainda, temos dois possíveis bisontes, digamos assim. Este mais seguro, o outro mais incerto. E, como em toda a arte paleolítica, temos também uma panóplia de signos importante. desde o início da arte paleolítica aqui no COA, que neste momento podemos situar à roda de 30 mil, até ao final do Pleistocene, há cerca de 12 mil anos atrás. 30 mil, 12 mil, isto há de 8 mil anos. Isto é uma duração muito maior do que aquela que vai do final do paleolítico até aos nossos dias. Portanto, podemos assumir que isto não foi sempre tudo igual. Digamos que a arte paleolítica não é algo de estático, e não foi seguramente algo de estático, e é importante precisar, digamos, a sua evolução ao longo do tempo, até para percebermos sincronias. Como é que fazemos isso? Bom, fazemos como fazemos com todos os outros tipos de vestígios arqueológicos. Ou seja, assim como não conseguimos datar todos os sítios, datar todos os materiais que encontramos em superfície, também não conseguimos datar todos os motivos que temos, e sobretudo na arte rupestre, como sabem, é bastante difícil datar diretamente todos os motivos, desde logo é impossível datar diretamente a gravura, e portanto o que fazemos é com base em comparações morfológicas. No caso do COA, para dar força a esta comparação que usualmente se chama estilística, o que é que optamos por fazer? Optamos por fazer análises multivariantes. Isto é, a maior parte das comparações estilísticas têm em conta um ou dois critérios, sei lá, por exemplo, disso, os animais mais naturalistas, que têm, sei lá, quatro patas, serão mais madalenses, ou seja, há sempre a valorização de um critério ou dois critérios, pronto. Uma análise fatorial multivariante permite a análise conjunta de vários critérios, e para fazermos essa análise não utilizámos só os motivos do COA, mas de toda a bacia do Douro. Pronto. Isso permite saber que motivos é que se aproximam mais uns dos outros, e a partir daí, através de uma análise de clusters, perceber que existem grupos de figuras que se aproximam umas das outras pelas suas assemelhanças morfológicas. Mas, isto só por si, não nos diz grande coisa, porque duas coisas muito diferentes, digamos, podem ser do mesmo período, nada impede que duas coisas muito diferentes possam ser do mesmo período. Portanto, para passarmos esta outra fase, deve perceber se estas grupos de coisas que são diferentes são sincrónicas ou diacrónicas, temos que passar a outro tipo de análise. E uma delas é perceber, nas rochas em que existem vários grupos, se há, por exemplo, sobreposições. Aqui eu dou-vos um exemplo deste viado, de uma determinada fase, fase 4, cujas hastes sobrepõem aqui um cavalo da fase 3. Pronto. Isto faz-se, é uma análise que se faz com todas as rochas onde isto acontece. Por outro lado, também há pedrões na distribuição das rochas, que se parecem conectar com estas fases, por exemplo, aqui, na Caná do Inferno, as rochas com gravuras da fase antiga parecem não passar desta linha para baixo, portanto, desta linha para baixo só existem gravuras mais recentes, e isso pode ter que ver com fases de incisão do val que libertam superfícies que previamente não estavam gravadas. Isto também nos ajuda a ver o fragmento. Portanto, podemos admitir que durante a fase mais antiga só estas superfícies é que estavam disponíveis para gravar e, na fase mais recentes, essas fases de erosão do val já permitem libertar outras superfícies que podem ser gravadas. Portanto, este tipo de raciocínios permitiu-nos perceber que aquelas classes podem se agrupar em quatro grandes fases. Depois passamos ao outro ponto, que é como vamos atar as fases. Para bem, o Henrique depois vai falar disto com mais propriedade. Uma das formas é procurar contextos onde essa arte possa estar coberta por níveis arqueológicos. Tivemos a sorte no Fariseu, e temos a sorte no Fariseu, porque os trabalhos continuam de identificar rochas cobertas por níveis arqueológicos. Tivemos também os métodos clássicos da comparação com a arte móvel, quando essa arte móvel vem de contextos estratigráficos seguros e bem datados, que é o caso, e, portanto, podemos assumir que as gravuras que estão em rochas, fora desses contextos estratigráficos, mas que têm figuras semelhantes a desta arte móvel, será semelhante. Tivemos o contexto arqueológico, muito importante, que a Riva vai também falar disto mais à frente. Aqui, por exemplo, o exemplo de um pico, que terá provavelmente sido utilizado para picotar algumas das gravuras que vemos na fase antiga, e que foi encontrado em níveis do final do gravedense. E, finalmente, eu há bocado falei das fases de incisão do val, portanto, se nós conseguirmos datar e perceber a evolução do val, e como é que as superfícies, se estavam disponíveis ou não em determinados períodos, podem-nos ajudar também nesse faseamento. Bom, então o que é que temos, basicamente? Na fase 1, portanto, temos este tipo de figuras, como podem ver, são figuras muito simples, com curvas cérvico-dorsais e ventrais bastante marcadas, com uma pata por par, sem cascos, muito poucos detalhes anatómicos. Temos algumas rochas como esta, que presumo eu que se percebe bem, portanto, aqui um cavalo, e com outro, com a cabeça cruzada. Mas, de facto, a regra durante esta fase é haver rochas com muitas figuras sobrepostas. Está aqui uma, digamos, uma rocha 6 da penascosa que ilustra o que é, digamos, uma rocha típica deste período, mas temos este tipo de rochas que, como podem ver, se explica bem porque é que a ela chamamos esparguente. Do ponto de vista dos temas, o que é que temos? Temos um bestiário dominado por auroques, cabras, montesos e cavalos, e o viado, como podem ver, é muito atrás. E do ponto de vista das tendências associativas, temos uma tendência no colo a que cabras monteses se associem a cavalos, uma tendência muito forte, e depois uma menor, mas ainda assim patente, que é da auroques com viados. A fase 2 já tem este tipo de motivos, portanto, com um picotado menos denso, digamos, onde já surgem diversos detalhes, olhos, narinas, boca, podem surgir cascos, reparem como a curva cérvico-dorsal é menos acentuada, as carinas em ponta e etc. Para além dos picotados, temos também incisão que ganham uma particular relevância neste período, como, por exemplo, aqui nesta cerva, mais uma vez com narina, boca e etc. Ou este belíssimo auroque, não sei se o percebem, portanto, está com a cabeça olhada de frente, um olho aqui, outro aqui, portanto, um corno aqui, outro aqui por trás, também com vários detalhes, e cujos, por um lado, os paralelos com algumas grutas francesas, designadamente lá-se-gou, mas também com alguns atributos anatómicos que só existem nesta fase, nos permitem atribuir esta fase. Provavelmente, durante esta altura, que surgem os primeiros antropomórfos no COA. Agora, o que é engraçado é repararmos que, termos em conta as rochas novas que vão aparecendo, não há uma grande alteração temática, portanto, há uma ligeira subida do veado, uma ligeira baixa da cabra montês, mas aquilo que víamos antes mantém-se, cavalos muito associados a cabras e a veados. Chegamos, finalmente, à última fase, uma fase madalenense, onde temos este macho de cabra montês, famoso, portanto, animado, com uma cabeça virada para trás, outra para a frente, uma das figuras mais icónicas do COA, com este atributo estilístico, conhecido como arame farpado, e que é muito comum na arte madalenense, de várias partes da Península Ibérica e do Sul de França. É na altura em que os animais, de facto, são mais detalhados aqui nesta Europa, que eu não sei se no vosso computador dá para ver, mas até tem uns pelinhos da marrafa. Reparem aqui no detalhe aqui do jarrete das patas traseiras, na limitação dos rocinhos, narinas, tem um olho ali, orelha e chegamos a pontos que, bom, como esta cabra montês, reparem aqui nas duas coxas de trás, uma perspectiva renascentista, digamos assim, que nós chamamos uniangular, com a representação de cascos, reparem no detalhe da pelagem das caudas, portanto, chegamos a um ponto, é o culminar do naturalismo da arte paleolítica. Há aqui outro exemplo, um detalhe da cabeça de um cavalo, aqui com a orelha, com um olho aqui, há aqui um bocadinho mais antigo, a fronta ao nasal, o focinho com uma narina, a boca, e reparem aqui o detalhe da barba, o detalhe da barbada do animal. Portanto, isto só encontramos, de facto, nesta fase. E é também nesta fase que encontramos a maior parte dos antropomorfos, estes com grandes paralelos, com importantes paralelos na área franco-cantábrica e associados a esta arte mais recente. Mais uma vez, não vimos grande, é impressionante, como é que no Coa se vai mantendo, são novas rochas que são feitas, se vai mantendo uma grande estabilidade ao nível da distribuição temática dos animais e mesmo das associações temáticas. Ora, isto é engraçado porque isto contrasta vivamente com o que passa mesmo no final do paleolítico. Portanto, no período que a gente considera asilense, que reparem que o veado, que é o animal menos representado anteriormente, atinge aqui números grandes. E se bem que, ao contrário dos outros gráficos, este não tem em conta as pré-existências, as rochas são muito mais, são muito mais. Portanto, há aqui de facto uma mudança importante no final do paleolítico. Agora, isto é para vos mostrar como é que são as figuras desta última fase. Portanto, este estriado, figuras muito geométricas, preenchidas interiormente, sem qualquer detalhes na cabeça. Há aqui a cabeça de um cavalo, como podem ver, e a crineira. Também pode haver figuras picotadas. Este veado, que era dado como dos inícios do holocénico, de facto, neste momento, tendo em conta as suas características morfológicas, não destoa de pertencer às fases finais do paleolítico. Ora, o engraçado, portanto, como eu disse atrás, é vimos toda esta estabilidade no paleolítico, vimos sobretudo esta associação importante que há entre cabras montesas e cavalos e aurocos e veados, e portanto, podíamos dizer que isto seria assim à volta, mas de facto não é. Se alargarmos a nossa campo de análise, isto que temos no COA, mistura de animais, tendências, por um lado, associativas entre cavalo e cabra, e por outro entre veado e aurocos, não se verifica nos pequenos sítios à volta do COA, durante a fase mais antiga. Porque o que temos, de facto, são sítios mais pequenos, mas ou só encontramos aurocos, ou encontramos cavalos junto com veados. Portanto, é exatamente o inverso do que se passa no COA. E isto, quando vamos a fases mais recentes, e quando começam a aparecer os sítios com rochas, com maior número de rochas, também verificamos que não tem nada a ver com o COA. Portanto, são sítios sempre dominados pelo cavalo, onde a cabra montês tem um papel muito reduzido, contrariamente ao que se passa no COA, onde o veado chega a ter um papel muito mais importante do que o auroco. Ora, isto é compatível com os modelos propostos, nomeadamente por arqueólogos e antropólogos australianos, com as paisagens de agregação destes caçadores-recoactores. Portanto, é suposto, é previsível que nestas paisagens de agregação sejam definidas por estes critérios que aqui temos. Portanto, encontramos tudo no COA o que existe fora. No COA existem algumas coisas que não existem fora e, portanto, nomeadamente onde reparar na fase antiga que não existe cabra montês fora do COA, por exemplo, e aqui é o segundo, terceiro motivo mais representado e, portanto, os motivos que não se encontram aqui não se vão encontrar fora do COA. E, portanto, isto é, eu vou agora passar a palavra ao Miguel porque isto demonstra bem a importância que é alargarmos um bocadinho o nosso campo de análise para percebermos os sítios que estamos a estudar. E com isto passo a palavra ao Miguel. Boa noite. Não sei se me conseguem todos ouvir. Está muito bem. Sim, sim. Antes de mais nada peço-vos imensa desculpa pela forma caricata como eu entrei aqui na reunião, mas é bem conhecido que a informática nunca funciona quando precisamos dela. e, portanto, embora eu tivesse como estar à noite fiquei em casa tinha a internet em casa e mais um pingarelho daqueles móveis e nenhum deles funcionou. Portanto, eu tive que vir assim a correr para o escritório e estou aqui instalado meio em campanha. De qualquer das maneiras só pela graça deixei-me de vos dizer que não é a pior coisa como aconteceu com a internet com a informática porque na noite em que eu entreguei a minha tese de mestrado o computador pegou fogo. Portanto, já estou mais ou menos habituado a isto. Bom, pegando o cumprimento de todos não vou repetir ou vou repetir os agradecimentos que o André já expressou em nome de todos e vou eventualmente partilhar aqui tentar começar com isto. Queria que me confirmassem se efetivamente conseguem ver a apresentação. Está bem. Está bem, está. Ok, muito bem. Então, professor, se me der autorização eu começava. Pode começar. Ok, muito bem. Bom, pegando rapidamente até porque a minha participação aqui é mais um pouco documental e relativamente rápida apenas para enquadrar vou-vos mostrar os resultados de um projeto que é relativamente ou bastante recente porque só começou o ano passado mas vou-vos fazer assim muito rapidamente o enquadramento que peguem algumas das coisas que o André já explicou mas que me parece que são importantes para perceber como é que nós chegámos à necessidade de facto deste projeto como ele estava a dizer. Bom, muito rapidamente todos conhecemos o enquadramento geral portanto estamos no âmbito da descoberta deste excepcional património mundial. ele introduziu desde o início estas duas questões da comprovação objetiva da atribuição estilística e da necessidade do contexto arqueológico para compreender tudo o que é socioeconómico das sociedades que produziram estas manifestações gráficas. O primeiro problema que preocupou toda a gente ficou felizmente resolvido em 1997 eliminarmos quaisquer possibilidades de discussão sobre aquilo que tínhamos à nossa frente com a descoberta do fariseu como o André já evocou e o Thierry muito melhor vai documentar. Depois também é relevante para a construção do projeto do que eu vos vou falar que como é normal as prospeções iniciais a partir da descoberta se concentraram as prospeções digo arqueológicas para sítios arqueológicos em busca de contexto se concentraram e priorizaram claramente as zonas das gravuras o que era absolutamente normal e estas zonas das gravuras são os fundos de vale tanto como frequentemente nos encontramos temos sítios onde procuramos e nós hoje temos de facto ou num primeiro momento começamos a ter muitos sítios em zonas de fundo de vale e a ideia deste projeto é que efetivamente se concentrarmos tanto esforço de prospeção noutros ambientes topográficos e geomorfológicos eventualmente teríamos as mesmas concentrações não me vou alongar sobre isto que o Tiari também vai explicar muito mais cuidadosamente imagino apenas ressaltar alguma coisa que é absolutamente relevante quando estamos a falar daquilo que o André referia no final que é a compreensão de destes todos os aspectos destas sociedades de caçadores recoletores no território quando nós hoje impomos perdas enormes a este território e a maior delas no caso que nos interessa aqui é tudo o que está sob a bagagem do Pucinho que terá em toda a evidência soterrado sítios absolutamente fundamentais para a compreensão da estruturação deste território em mente para ali depois obviamente fazer apenas uma referência porque isto será mesmo objeto fundamental do Tiari mas não podemos passar sem uma referência à sequência da Cardina que hoje é o registro central para compreendermos a cronostratografia do Dono e do Perdão do COA e da região do Douro envolvendo agora este projeto nasce um pouco deste slide quer dizer da compreensão que nós estamos centrados nesta zona e que quando começamos quando Tiari começa a olhar para as matérias-primas que estão presentes nos nos sítios arqueológicos escavados como vos disse sobretudo em conta não exclusivamente mas sobretudo em contextos de fundo de valgo e digo não exclusivamente que é preciso compreender que desde o início foi escavado por exemplo a Olga Grande 4 e 14 e 1 que são enfim sítios 4 então mesmo crítico mas portanto retornando ao meu discurso quando começamos a olhar para as matérias-primas que estão presentes nestes níveis arqueológicos vemos uma área de previsionamento enorme portanto coisas que vêm muito longe independentemente de qual seja a hipótese de interpretação que vamos pela qual vamos optar que estão aqui mais ou menos evocadas no final no fundo do slide o carácter objetivo é que de facto temos como estava a dizer como disse também o André temos que olhar para estes contextos como uma espécie de um contínuo quer dizer é evidente que o que nos chega hoje são sítios arqueológicos portanto são pontos mais ou menos discretos no território mas estes pontos são de alguma forma a fossilização de uma forma de relação com o território que era em contínuo e portanto a ideia é necessariamente alargar as perspetivas de investigação e alargá-lo tendo consciência de lá está que estamos numa área para não ir mais longe nesta área enorme em torno do Douro estruturada desde logo entre o COA e Ciega Verde e nós quisemos aqui fazer duas ou três zonas de teste para começar e ver exatamente como é que esta prospeção enfim que tipo de como é que os trabalhos de campo iam responder a esta hipótese de que a ocupação no dito Planalto seria pelo menos tão relevante como no fundo do fundo dos raízes dito Planalto porquê? porque objetivamente o território é muito vasto mas não é nem pouco mais ou menos isotrópico portanto é um território que é marcado por uma diversidade geográfica muito grande por uma estrutura geológica que varia e com ela variam também portanto os recursos desde logo detalháveis o que é um dos elementos fundamentais na seleção dos sítios obviamente e enfim na estratégia de exploração do território e depois também é interpretado por uma rede hidrográfica relativamente bastante importante desde logo esta que vocês veem aqui no meio enfim aqui estamos obviamente no COA mais do conhecido este lado no AGDA e entre o COA e o AGDA estruturou-se um pouco o nosso objeto de trabalho e o centro deste território é aqui drenado pela Ribeira da Guiar que é um curso de água que parece relativamente pouco importante aqui mas muito importante de facto na estruturação e eu penso que no passado deste território topograficamente também é um território bastante variado e é importante perceber e vamos voltar a isto mais tarde é importante perceber que não é um planalto como se fosse um deserto quer dizer é uma área que tem pontos de referência este é um dos elementos que temos discutido frequentemente também eu e o André que é quem este problema é esta questão é bastante cara e tem razão um território para ser utilizável tem que ser reconhecível e portanto uma das coisas que é que é que é irrelevante é esta existência de pontos de referência e até visuais que são que nos permitem circular neste território bom para passar muito rapidamente sobre a metodologia de prescrição que utilizamos que é é bastante clássica mas tem algo mas enfim é bastante clássica mas um pouco mais atrevida do que do que muitas vezes obviamente por baixo está na base de tudo está uma está uma análise cartográfica relevante e eu não vou estar aqui a massacrar com questões de de análise cartográfica mas enfim obviamente que desde logo aqui isso vemos que há toda uma estrutura uma estrutura geológica do território uma diversidade litológica e depois há esta geomorfologia e a localização aqui neste caso é o COA que é o modelo que nós utilizamos que nos permite olhar até selecionar zonas de prescrição de uma forma muito eficaz a seguir lamento informar todos os presentes e todos os ausentes que a única forma de encontrar sítios é olhar para o chão e portanto isto foi mencionado muito cedo quando eu ainda era aluno do primeiro ano e perguntaram justamente uma coisa destas a um colega meu mais velho que encontrava muitos sítios e perguntaram-me como é que ele encontrava muitos sítios e ele respondeu o Thierry já me ouviu contar isto muitas vezes porque eu conto isto muitas vezes ele respondeu muito simplesmente eu baixo-me e apanho é que eu estou lá pronto e portanto é a única forma de facto de encontrar sítios mas nós fomos um bocado mais atrevidos como eu vos disse e fizemos também sempre que era relevante geofísica e vou-vos mostrar apenas um dos exemplos que deu bons resultados e que eu penso que vamos conseguir motivar-nos todos para voltar a trabalhar e fizemos até para asmes intervenções um pouco mais intrusivas para perceber obviamente não estamos à procura de material arqueológico mas estamos e também vos vou passar isto no final estamos à procura de perceber como é que evolui e evoluiu a paisagem para poder ganhar mais capacidade de eficácia na perspecção bom passando rapidamente alguns resultados como vos disse vou-vos só mostrar algumas coisas porque quero sobretudo alimentar a reflexão do terreno no final a primeira penso que a primeira questão que é relevante é a compreensão de facto como já vos evoquei desta diversidade geomorfológica topográfica de ambientes exploráveis e habitáveis por estes grupos que foram responsáveis pelas manifestações artísticas são aqueles que estamos já à procura neste caso portanto temos planaltos a norte peço desculpa que já fica aqui um pequeno erro no slide mas enfim temos zonas de facto planalticas nomeadamente a norte de Figueira de Castelo Rodrigo foi uma das das nossas zonas de teste mas depois também há toda uma questão como eu vos dizia em relação ao encaixamento da rede hidrográfica neste planalto que cria meandros e zonas de acressão alveal que são particularmente interessantes para a fossilização de sítios desde logo primeiro para a seleção de sítios de implantação e depois para a fossilização e depois também como vocês estão a ver até espantosamente abrigos e mais do que abrigos no caso da esquerda que é no Agda um abrigo que resulta da 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 dissolução de níveis carbonatados e portanto dentro deles o que vocês veem no chão é de facto uma parte isto é material arqueológico que colhemos no chão ok pronto portanto antes de mais nada esta diversidade de ambientes é com isto que nós temos de trabalhar e isto é o fundamental de tudo o que se passará daqui para a frente e este projeto como vos dizia está apenas no início não obstante já tem alguns resultados o que vocês veem à direita é o o mapa de sítios que nós tínhamos conhecíamos antes já agora não vos disse antes mas já agora digo como estamos a tratar de um projeto que está mesmo no início isto é tudo de facto muito preliminar e apenas há apenas uma pequena publicação na coavisão há coisa de um ou dois meses mas mesmo assim grande parte do que aqui está é absolutamente inédito e em primeira mão este mapa extraído é um dos maravilhosos mapas do Luís Luís de que todos que todos batemos palmas e de facto ele este é o mapa antes deste ano de prospeção e a seguir se vocês imaginarem que temos talvez em termos efetivos oito a dez semanas de terreno estamos assim portanto penso que aqui em cima a tal primeira zona no plano alto norte de Figueiredo Castelo Rodrigo que eu vos tinha mostrado em um dos slides anteriores e aqui é uma zona muito limite que nós fizemos um teste apenas porque queríamos testar também a possibilidade de haver sítios associados a fontes de matérias-primas que já tinham sido reconhecidas pelo TRI antes deste projeto começar portanto a ideia é que em termos numéricos vamos dizer em termos de efetivos os sítios estão lá o que vocês vêm a ver são os sítios que nós vemos que nós pensamos têm mais mais relevo e por acaso estou aqui já a olhar para o mapa e a ver que ainda falta pelo menos um que vimos com o TRI há pouco foi das últimas coisas e que é um abrigo no granito que seguramente temos como um dos mais promissores apenas uma rápida uma rápida perspectiva do ambiente enfim da representação cronocultural do que aqui temos começamos com sítios obviamente menos frequentes no Paolítico Inferior no caso é a Laje da Cabeça é um sítio deste no Planalto já não é bem no Planalto que é sobre a Ribeira da Guiar a Norte de Figueira Castelo Rodrigo também temos representados tecnologias clarissimamente do Paolítico Médio e correlativas com outras coisas conhecidas já no fundo do Val e depois subindo na cronostratografia também temos o Paolítico Superior clarissimamente representado e lembro-vos que estamos apenas a falar de material de superfície portanto neste nada disto que vos mostro a parte das sondagens enfim os ensaios por travo não há nada de intrusivo também fizemos como vos disse aqui embaixo um teste numa zona em que sabíamos estar presente geologicamente uma matéria-prima que encontramos nos níveis cá para cima do COA efetivamente a matéria-prima foi reconhecida em vários em vários pontos de aprisionamento vocês veem aqui mais ou menos dispersos nestes pontos amarelo e depois há pelo menos dois sítios dos quais um destes o nafito um que é que nos parece ser bastante relevante provavelmente um sítio até relativamente ou bastante poético médio quase para terminar porque como vos disse queria ser mesmo telegráfico apenas chamar a atenção para que isto que provavelmente vai ser mostrado outra vez pelo Thierry é relevante aqui porque estamos fazendo a ligação um pouco do que disse o André com o que o Thierry irá mostrar a seguir estamos numa espécie de uma grande cardina dispersa por todo o planalto entre aspas porque de facto os sítios os materiais que vos mostrei por serem icónicos poderiam encaixar-se em certas enfim na estratificação da cardina e até no caso da loja de talvez seja provavelmente mais antiga sendo que esta estratificação como vos disse e o Thierry vos vai mostrar melhor é a nossa referência para interpretar todo o oeste que se passa por rio abaixo apenas um ou dois exemplos para vos mostrar que uma prospeção deixe-me-vos dizer outra coisa que não disse no início devia ter dito eu adoro fazer prospeção a melhor coisa da minha vida é fazer prospeção é um trabalho que muita gente não gosta mas eu de facto gosto muito porque acho que é desafiante e extremamente recompensador e vou-vos mostrar dois exemplos que me parecem extremamente recompensadores aqui estamos na Olga Grande 14 a Olga Grande 14 foi escavada enfim hoje já não se vê mas foi objeto de escavação por causa acho que sim este texto está bem e teve resultados absolutamente excepcionais e nós encontramos um pouco a norte da zona que tinha sido escavada uma alteração topográfica bastante relevante em relação àquilo que era conhecido antes porque uma zona que no momento da escavação já há 20 anos estava coberta por blocos de granito entretanto tinham sido mecanicamente removidos esses blocos e portanto esta zona estava disponível para investigação e nós achámos que era interessante ter lá a fazer magnéticas lembro-vos que estamos na Olga Grande 14 os resultados desta magnética não geofísica começamos a fazer magnética de facto e o interessante foi que no limite desta zona que antes era inacessível nós encontrarmos de facto uma anomalia muito relevante com cerca de 4 metros de 4 metros e meio de diâmetro que nos fez arreglar um bocado os olhos e multiplicar que é uma das coisas que nós gostamos de fazer quando fazemos geofísica é cruzar dados de técnicas diferentes para ver se há corroboração às vezes não há é muito triste desta vez há porque a seguir fizemos o radar portanto vocês veem aqui o André a fazer de mula carregar aqui o magnetómetro e depois o radar estes resultados lembro-vos estes eram os resultados da magnética e no mesmo sítio exatamente cá está o sinalzinho do radar a dar-nos a presença desta estrutura que provavelmente nos fará rir bastante quando abrirmos aqui uma sondagem o mais engraçado é que também fizemos aqui apenas para avaliar qual era a sequência estratigráfica nesta zona que tinha sido descoberta há pouco tempo e para ver da potencial correlação desses depósitos estratigráficos com aquilo que conhecíamos dos primeiros trabalhos na Olga Grande 14 e o divertido é que sinceramente não sei como é que podia crer um ground truthing mais evidente porque saiu-nos exatamente o mesmo material que estávamos à procura e estamos a falar de um buraquinho de 8 centímetros portanto eu afinal sou um gajo com sorte achava que não mas afinal sou um tipo com sorte outro exemplo de uma coisa que pode ser um momento de rara felicidade não na vida de um agricultor mas na vida de um arqueólogo no caso um momento de rara felicidade na vida do André Santos e de todos os que estávamos ao lado dele quando estávamos nesta perspecção de facto há um dos sítios do Planalto deu três plaquinhas com traços gravadas uma delas esta claramente figurativa embora seja muito desportiva o que é que aqui temos mas lá chegaremos e vocês verão que lá chegaremos e mais duas que são eventualmente mais esquemáticas mas que também têm evidentes traços isto é obviamente uma parte de uma peça muito maior com fraturas naturais e eventualmente até alguma fratura que resulta de um traço muito mais profundo que está aqui quero vos lembrar que estamos a olhar para material de superfície eu acho que vamos ter muito pouca dificuldade em justificar a necessidade de fazer trabalhos intrusivos nesta zona e de mostrar que há potencial parece que há potencial arqueológico nas zonas fora do fundo do vale como nós às vezes pomos um bocadinho o carro à frente dos bois já estamos a fazer microtepografia e a passar para um estudo mais detalhado destes materiais que enfim mesmo sendo de superfície têm o mérito de existir e merecem de facto um cuidado relativamente significativo bom terminar com isto é o que nós temos isto é o que eu tinha para vos mostrar e para enfim de alguma forma dar conteúdo à avaliação do estado dos nossos conhecimentos agora tenho dois ou três slides que são apenas meio provocatórios para vos evocar aquilo que eu penso e nós pensamos que é absolutamente crítico primeiro é preciso ir prospectar para estes ambientes topográficos e geomorfológicos pensando com os mesmos critérios com que estes grupos de pessoas pensavam e aqui há coisas que é indispensável encontrar ninguém vai lá vou dizer lá para cima porque é o nosso jargão ninguém vai lá para cima sem água sem proteínas sem vegetais sem combustíveis e sem matérias-primas é indispensável para que estes grupos possam circular no terreno ter acesso a estes bens e portanto para nós os encontrarmos para nós encontrarmos os sítios onde eles deixaram os seus registros é indispensável que nós saibamos antes de mais encontrar estes critérios na paisagem e acessoriamente conforto térmico segurança e pontos de referência são equivalentes enfim são igualmente indispensáveis portanto são os oito critérios que nós queremos procurar na paisagem para com eles definir quais são as zonas de prospeção muito bem o problema é que a paisagem mudou e portanto para fazer isto nós podemos encontrar água nesta paisagem hoje mas ela não estava necessariamente no mesmo sítio nem as proteínas nem a flora é a mesma nem no mesmo local e portanto é absolutamente indispensável fazer antes de mais uma reconstituição paleogeográfica do território de onde toda esta nossa preocupação com a recuperação da informação sobre os depósitos estratigráficos e a evolução das vertentes e a rede hidrográfica etc para poder e chama a atenção o TRI tenho a certeza que vai falar disto portanto eu nem sequer evoquei a não ser através desta chamada de atenção via um tópico nós sabemos absolutamente que o curso final do e de resto o André também já falou nisto o curso final do COA onde estão as representações as manifestações gráficas evoluiu profundamente ao longo deste ciclo artístico portanto isto é um indicador claríssimo que o resto da paisagem também terá evoluído e portanto a nossa primeira preocupação antes embora vamos continuar como perceberam a fazer trabalhos diretos sobre os sítios arqueológicos que já encontramos sobre o material arqueológico que já encontramos mas paralelamente com esta via digamos que mais tradicionalmente arqueológica do projeto há uma via paralela que visa efetivamente torcionar torcionar interrogar todas as formas possíveis e imaginárias a paisagem atual e o registro que possamos encontrar para tentar perceber como é que esta paisagem evoluiu nos últimos 70 ou 80 mil anos o nosso objetivo não é obviamente conhecer paisagens bonitas o nosso objetivo relembro-vos é saber onde é que estão a água as proteínas os vegetais as matérias-primas os combustíveis o conforto térmico a segurança e os pontos de referência e portanto é isso que vamos tentar fazer na paisagem neste território ao mesmo tempo que tentamos ganhar algum conhecimento adicional sobre os sítios que nos deixaram que se preservaram das ocupações destas sociedades oh Miguel Miguel tem de tem de despartilhar para ele entrar pode tentar já está ok obrigada já está já está eu gostei dos cogumelos não estou a ver nada não vou comprar aqui a mente não está tens a que sair da tela cheia bom isto deve estar a funcionar não é está bem está a transmitir pronto eu acho que o jornalista em 1960 acho que foi em 1996 dizia que a verdade está no contexto eu acho que a apresentação do do André que vai estabelecer uma sequência artística que as novas prospecções do Planalto demonstraram que realmente o estudo da arte está relacionado e tem que estar relacionado com o seu contexto o equivalente quer dizer que o seu contexto também foi a arte que desenvolveu que conseguiu desenvolver o estudo e estabelecer o contexto mas vou tentar nesta terceira parte fazer um pequeno balanço porque eu acho que daqui 10 anos a descoberta dos sítios nove sítios no Planalto vai ser assim um ponto importante na investigação mas não podemos esquecer que temos outros pontos mais antigos por exemplo esta publicação da fraude foi do Independente foi no momento da polémica foi extremamente importante porque tivemos a publicação de resultados ditos científicos métodos de datação científicas para tentar datar a arte e isto teve uma influência sobre a opinião pública quer dizer que isto teve uma força muito importante e eu vou contar a história que eu perguntei o ano passado foi o ano passado o António Guterres que visitou outra vez eu perguntei qual era a sua opinião sobre esta publicação do Independente e sobre esta modificação realmente da opinião pública em função das datas recentes pseudo-datas pseudo-científicas da datação da arte ele respondeu hoje tinha uma opinião muito clara ele disse que isso foi fake news que isto foi de facto foi como editado e foi uma fake news e que tem que ser considerada assim mas eu acho que temos de ter sempre cuidado que do ponto de vista científico a publicação de uma data tem muitas vezes muito mais forças que os dados arqueológicos o que aconteceu um mês depois desta publicação a primeira desprefeção que foi realizada sobre a direção do João de Zilhão vão demonstrar com a descoberta vão demonstrar vão mostrar que é possível encontrar ciclos que é preciso procurar para encontrar vai ser o argumento é simples vai ser um argumento com base no utensílios industrialíticas com a base da descoberta de uma ponta de dorso-curvos que chamamos uma ponta de silêncio que vai permitir demonstrar que é uma ocupação do fim do clistocênio no Valdopoa e isto vai ser o argumento que vai ser de facto vai ser suportado por outros dados com o desenvolvimento da escavação com a realização de sondais no sítio da Cardine a descoberta de facto de uma sequência com utensílios líticos com utensílias líticas e sobretudo que são importantes estão não sei se é certo está a funcionar com peças atribuíveis ao solutrense e o solutrense foi importante porque foi descoberto descoberto de pontas de tipologia solutrense que veio permitir decidir que temos ocupações depois do solutrense e antes do solutrense quer dizer que antes de ter qualquer data absoluta utilização de método radiométrico já se sabia que havia ocupações no co antes do solutrense e depois do solutrense quer dizer que isso já já se sabia quando se descobriu durante a escavação as primeiras pontas solutrense específicas do solutrense superior já se sabia que havia também uma ocupação do planalto durante o solutrense isto é importante isto é importante por quê? porque só foi possível escavar no planalto depois da decisão de parar as obras da barragem por quê? porque a área das prospeções vão estender vão chegar ao planalto mas no caso da realização da barragem do Coa nunca se tinha prospeitado esta área do planalto por quê? porque não estava afetada pela lofera do futuro projeto da barragem do Coa as datas do as primeiras datas que foram obtidas pelo momento da Termo Luminiscense com base em fragmentos de rochas aquecidos utilizados nestas fogueiras foram apresentados em 98 quer dizer que foi no momento foi na fase da classificação patrimônio mundial em 98 e só foram publicados em 2001 e o que é que vão demonstrar? vão demonstrar que temos uma ocupação do Gravitense com datas entre 31 mil e 27 mil e que temos datas do Asilense isto não quer dizer que não temos ocupação sobre o Trense e o Magdalene quer dizer que o contexto sedimentar não permitiu obter o serimento para datar estas fases e isto já se percebeu numa fase inicial da investigação que havia um registro sedimentar um bom registro com boas condições de preservação dos vestígios do Gravitense e da fase mais recente do fim do Clistoceno do Clistoceno quer dizer que isto era realmente condições tafonômicas diferentes que iam dificultar a encontrar o contexto do serotrense superior do Magdalene em boas condições sedimentar que permitiu uma conservação da organização espacial dos vestígios temos aqui o primeiro mapa com algumas sequências isto é já numa fase mais adiantada depois das datas do Fariseu que vão ser publicadas em 2005 onde temos um referencial cronô estratigráfico para a região e que podemos de facto estabelecer correlação entre os depósitos do fundo do Val e do Planalto isto é uma primeira fase onde vamos tentar estabelecer o quadro com uma estratigráfica enquadrar os sítios numa sequência completa para a ocupação da região com base em correlação dos segmentos e das datas e vamos propor isto foi uma dentro da publicação de 2009 que vai da publicação dos 200 anos dos 200 séculos da Arte do Cor onde vamos de facto vou propor e vamos propor todos um modelo este modelo obviamente é muito simples é que temos uma complementariedade entre as ocupações do fundo do Val tipo a Cardina a Quinta da Barca Sul o Fariseu e a desocupação do Planalto e isto foi de facto durante o último ano objeto de várias discussões se este é realmente este modelo obviamente um modelo simplista que tem que ser estudado e que tem que ser que precisa realmente de mais argumento mas este foi um modelo de facto para orientar a investigação e sobretudo foi baseado em poucos sítios no Planalto quer dizer que os sítios conhecidos eram alguns sítios que foram objeto de prospeção no início dos anos 2000 quer dizer que foi de facto sítios logísticos de caça no Planalto e sítios de ocupação mais de ocupações mais longas durante o inverno no fundo do Val pronto muito provavelmente isto é impossível explicar toda a ocupação humana durante milhares de desenhos de milhares de anos mas é um modelo para orientar a investigação o título que é fundamental neste para estabelecer o contexto da arte do covo foi o fariseu porque temos a primeira relação estratigráfica entre a arte ou a relevo e o seu contexto sedimentar e arqueológico a descoberta da arte móvel que vai permitir o referencial para a fase asilense os pigmentos não falámos mas de facto também que é associada com a arte incisões sobre suporte líticos também temos pigmentos sobre os seios e isto foi também muito importante porque o seio pintado um dos seios sobre um seio de granito ficou durante dez anos mais de dez anos nas reservas porque não estávamos à procura de pigmento e de pinturas sobre suporte líticos de facto uma pessoa encontra o que está a procurar e isto foi uma demonstração realmente que estávamos a procurar de incisões e de gravura encontrar a arte móvel gravada e foi preciso muito tempo para encontrar este suporte pintado e também os primeiros restos faunísticos vão dar só para a fase asilense mas que vão dar uma possibilidade de comparar os restos faunísticos as espécies representadas nos restos faunísticos e as espécies representadas na arte móvel temos aqui o primeiro de facto é o primeiro caso onde temos assim uma relação uma datação indireta mas uma datação arqueológica da arte ao Arliv e no sítio do Farideu com as datas e sobretudo com esta data radiocarbono que não foi obtida ao P mesmo junto à rocha gravada mas muito perto a menos de 10 metros da rocha gravada onde temos argumento para demonstrar que havia possibilidade de conservação dos restos dos carvões de restos orgânicos em algumas condições e de obter datações radiocarbonicas para esta fase do solutrense superior isto vai ser importante porque os últimos resultados obtidos do Fariseu vão estar provavelmente eu acho as camadas mais antigas vão estar em relação com esta conjunta com esta unidade estratigráfica que só foi escavada na parte central do Fariseu que não estava no caso da rocha 1 em contacto direto com a rocha gravada mas temos também esta arte móvel foi publicado também foi tardio foi preciso esperar muito para ter uma publicação sistemática mas temos uma publicação sistemática desta arte móvel que continua a ser uma referência para o Asilense o Asilense recente na Península Ibérica este tipo de arte vai aparecer cada vez mais na arte europeia na Península Ibérica e também deve estar em relação com umas fases mais recentes do Lamourense no sul da França quer dizer que cá estilisticamente esta arte que estava completamente desconhecida começa a aparecer cada vez mais na Península Ibérica outra agrodagem que de facto modificou um bocadinho a questão da arte do estudo da arte para a Eulítica e que tentámos estudar a arte do Coa em função do seu suporte e o seu suporte nunca foi estudado quer dizer que são rochas metamórficas quer dizer que se conhece muito bem estudos de conservação da arte das grutas em suporte em calcário dentro da cavidade cárcica mas não se conhecia nada realmente dos processos de conservação primeiro de formação do suporte e de conservação do suporte da arte ao arreio este é um trabalho que fizemos com o Luís e com o Luca que é um trabalho de base em um trabalho geológico quer dizer que é perceber do ponto de vista tectónico quais são os processos e como é que se formaram um suporte rochoso da arte do Vale do Cor um estudo realmente tem que ser um estudo geológico para perceber como é que se formaram um suporte neste momento também temos uma parte que é sobretudo sobre os linkings como é que vão ser alterados no futuro mas que eu acho muito mais importante que o processo e a tua aplicação para o país sobre o modelo preditivo o modelo preditivo muitas vezes do ponto de vista geológico é um bocadinho criticado quer dizer que isto não serve para nada mas quando permite descobrir novas rochas gravadas e quando temos uma demonstração que o modelo funciona eu acho que isto é uma prova que isto tem uma utilidade quer dizer que o modelo preditivo não é só o prazer de estabelecer um modelo e demonstrar estas áreas vermelhas mas quando permite descobrir novas rochas tem uma utilidade neste momento o que está falta no Vale do Coa e realmente não é perceber a formação tectónica do suporte mas é a formação da película sinicometálica que foi falar muitas vezes mas que ainda ninguém realmente percebeu os seus processos de formação e evolução ao longo do tempo e isto eu acho que é um trabalho que temos de desenvolver no futuro e realmente do ponto de vista geológico a formação tectónica do suporte do ponto de vista geoquímico qual é a formação desta película sinicometálica que vai de facto proteger o suporte e que vai permitir a conservação e a preservação das gravuras até os nossos dias em outro caso uma fase também um momento importante e o início o reinício da escavação no sítio da Cardim do Salto do Boi porquê com vários objetivos o primeiro de facto é estabelecer e tentar estabelecer com mais promenor o contexto da arte rupestre sobretudo desta fase do Magalunense temos argumentos estilísticos para dizer que há várias fases de ocupação durante o Magalunense no Val do Cor mas ainda não temos os sítios com registro sedimentar que permite estabelecer com promenor estas ocupações quer dizer que temos fase objeto diagnóstico de várias fases do Magalunense mas não tínhamos em 2014 um contexto sedimentar que permitia realmente dizer que temos uma ocupação do Magalunense médio o Antigo o Supremo temos esta questão importante da visibilidade da arte quer dizer que um dos pontos importantes no momento da classificação como patrimônio mundial é que era possível estudar a arte do cor no seu contexto quer dizer que no seu contexto sedimentar é a sua evolução até os nossos dias quer dizer qual foi a visibilidade e sobretudo a cobertura sedimentar das rochas no fundo do vale e nas vertentes quer dizer como é que se as rochas eram visíveis ao longo do tempo e como é que qual é esta evolução quais são os processos de evolução e sobretudo uma questão também que ficou um bocadinho atrás quer dizer que quando se falou da classificação da arte paleolítica a parte da peristóia recente ficou um bocadinho atrás mas a parte mais antiga da ocupação do político médio e inferior também ficou atrás quer dizer que o político superior como é que chega aqui no lado do cu a uma ocupação mais antiga é realmente estabelecer a sequência de ocupação durante tudo o político inferior e médio esta questão fundamental das matérias privadas numa região montamos sílex como é que encontramos sílex nos sítios como é que quais são as modalidades do aprovisionamento em matéria privada e a sua relação com as redes sociais e como falou o André da interpretação desta concentração de arte numa região em particular os primeiros resultados da cartina não foram assim muito positivos porque demonstramos que a camada 4 onde temos data desde do solutresse médio até o fim até o leucénico inicial com algumas dúvidas também estava data do leucénico inicial estava de facto tudo no mesmo contexto de serimentar demonstrou que havia uma descontinuidade de serimentar neste ciclo quer dizer que não havia um registro de serimentar que permitia isolar várias fases de ocupação estilisticamente encontramos a mesma mistura temos algumas suporte de arte móvel que deve ser da fase de silêncio coisas mais antigas mas o contexto de serimentar não é neste sítio que vai prometer realmente resolver esta questão do contexto de manilunense sobre o terreno superior manilunense antigo manilunense média superior não é neste sítio que vamos tentar resolver esta questão muito mais positivo é encontrarmos uma outra estrutura associada a uma ocupação do gravitense que deve corresponder à fase mais antiga talvez da fase mais antiga da arte para o experimento do cor temos aqui uma fase anterior com os burins de noai que é da fase do gravitense antigo médio que normalmente em outras fases está associado com arte também isto é uma novidade porque podemos supor que esta fase quer dizer que foi tudo posto na fase antiga do cor do gravitense médio superior podemos ter fase mais antiga mas isto também temos que encontrar o contexto arqueológico para o demonstrar mas arqueologicamente é conhecido uma arte associada a esta fase do gravitense antigo do médio e sobretudo grande novidade uma ocupação do originense recente do originense final isto estava completamente desconhecido de facto dos cintos do originense com originense em portugal são quase os dedos da mão quer dizer que são muito pouco e aparece dentro de uma sequência cronóist antigráfica e sobretudo vai a proceder por cima de uma ocupação do Atlético Médico aqui acrescentei ao nosso amigo do homem do pariolítico que vai no bar do Bartuno porque a descoberta de uma ocupação do político médio associado com o homem neandertal teve um eco no grande público porque ele de facto perguntava porque era assim tão importante ter encontrado esta ocupação anterior ao político superior do Valde do Porto extremamente importantes também são as datas que foram obtidas na sequência com datas desde 80.000 mas temos a ocupação mais antiga do político médio mas sobretudo temos materiais tecnologicamente atribuíveis ao político médio com datas que vão até 39.500 quer dizer que temos algumas das ocupações mais recentes datadas na Península Ibérica e mais um argumento para a persistência do político médio do homem dendertal na parte sul da Península Ibérica é esta sequência do político superior que vai iniciar antes do graditense médio superior que era suposto ser o início da fase da arte da fase antiga da arte do cor quer dizer que podemos ter o início da arte do cor pode ser mais antiga que se pensava há pouco tempo do ponto de vista alimentar também vou dizer rápido a questão que temos assim a fratura do filão riólito que temos aqui que vai modificar completamente a dinâmica de se alimentar no vale e que vai ajuzendo também provavelmente ter uma influência sobre a visibilidade da jargura da apenas coisa da quinta da barca quer dizer que até 27 mil anos a parte superior da plataforma estava assim sobre a influência da cimentação aluvial quer dizer que o sedimento de toda a sequência desta camada 5 são processos aluviais e a partir de 27 mil anos temos uma mudança drástica na dinâmica aluvial desta parte é a parte da José quer dizer que de toda a parte da área neste momento estamos a estabelecer e conseguimos estabelecer uma relação entre as fases aluviais coluviais de depósito de vertente e as mudanças climáticas conhecidas no registro global e sobretudo esta fase aluvial de cerca de 15 mil anos que é muito importante que parece que vai tapar uma grande parte da parte ajusente da cardíaca quer dizer que podemos supor que na penascosa e na quinta da marca muitas das rochas estavam cobertas por seguimentos aluviais nesta fase 15 mil e outras fases também da dinâmica aluvial ao longo do tempo quer dizer que esta topografia das rochas que temos na penascosa neste momento na atualidade não deve corresponder à visibilidade das rochas ao longo do político superior isto é extremamente importante porque por acaso as rochas estilisticamente mais antigas estão numa cota superior da vertente quer dizer que muito provavelmente as rochas que estão na base da vertente estavam convertos por cedimento depois desta fase de 27 mil ficam expostos outra vez depois de fase erosiva que foram também que foram observados no sítio a partir da sequência do fariseu várias fases erosivas quer dizer que temos que imaginar o Valdecoa não é como uma topografia estável deste do início do político superior mas com várias fases de preenchimento sedimentar aluvial fase erosiva que de facto vão expor durante algumas fases as rochas e isso vai explicar o que? vai explicar que as fases desta rocha que foi encontrada durante a ficavação que está neste momento coberta por cedimento holocênico já foi coberta várias vezes por cedimento durante o place do cedimento superior mas está na fase está nas cotas mais baixas do sítio e também um momento importante é recente foi em 2020 onde iniciámos a escavação na rocha 9 do fariseu fica perto cerca de 100 metros da rocha 1 mas esta rocha é extremamente importante porque encontramos uma sequência sedimentar com depósito que parece mais antigo parece corresponder com a fase que obtivemos a datação do subterrâneo superior quer dizer que muito provavelmente vamos ter uma idade mínima mais antiga para esta sequência também que é extremamente importante é que encontramos vários fragmentos da rocha na base da sequência alimentar que vão permitir reconstituir a rocha gravada quer dizer que vamos ter argumentos de datações luminiscenses das várias camadas e fragmentos da parede rochoso encontrado na base desta artigrafia isto é importante porque vamos tentar eu acho muito provavelmente que vamos tentar recuar a idade mínima e vamos ter ainda mais argumentos para o momento da gravação quer dizer que vamos recuar a data mais antiga da rocha 1 e vamos pouco a pouco chegar mais perto da datação do momento de realização da arte desta fazenda isto é só uma pequena par que durante já em 2021 há pouco tempo em maio de 2021 conseguimos recarvar um bocadinho mais da rocha e de facto pequena parte da rocha visível em 2020 está um bocadinho mais extenso temos neste momento 10 metros de rocha gravada e sobretudo confirmou que há muitas rochas que estão cobertas por cedimento cedimento do cedimento mas sobretudo por cedimento do cedimento no sítio do fariseu provavelmente tudo na parte juzendo do fariseu até a canada e até até a fós quer dizer que o trabalho que fizemos quer dizer que temos só fizemos só encontramos uma pequena parte das rochas gravadas da fase antiga e provavelmente também da fase recente do Val do Coa nos últimos sete quilómetros do Val do Coa quer dizer que temos trabalho no Prandal mas também temos no fundo do Val pronto eu vou chegar ao Silex os meus amigos que foram também extremamente importantes quer dizer que no início quando chegámos o facto de não ter naturalmente Silex na região parecia assim uma chatice mas de facto foi extremamente interessante porque cada vez que encontramos temos uma relação espacial com outras regiões o primeiro primeiro dado foram os dados da tese do Javier Mangado onde foi preciso demonstrar que havia de facto duas componentes uma componente da Extremadura portuguesa com Silex da Bacia Lusita e Silex da Mesete das duas partes de facto das duas da vertente norte e sul da Cordilhé central temos aqui é isto isto já foi publicado várias vezes mas foi extremamente importante de facto para dar um contexto social quer dizer que com o Silex e a proveniência o facto de termos sistematicamente Silex proveniente destas duas áreas e da Bacia do Teste da Bacia do Douro foi preciso de facto enquadrar e de facto dar um contexto social a não vai explicar mas vai ajudar a explicar esta concentração da arte do Valdeocor e de facto o que o André estava a mostrar os dados da distribuição por espécie da região de Salamengo desta região de facto temos muitas convergências com a origem das matérias pílidas e isto para mim é uma demonstração extremamente que eu acho que um facto extremamente importante que isto foi publicado há pouco tempo este ano foi publicado uma primeira vez em alguns arte muito perto de Salamengo mesmo na entrada de Salamengo da Salud onde temos convergência estilística por exemplo temos aqui este cavalo com duas com representação do movimento com duas cabezas com semelhanças estilísticas notáveis com a rocha com a rocha do fariseu e já sabia há alguns anos que estas matérias-primas do da região de Salamengo do sul de Salamengo estão sistematicamente representadas no sítio do Coa e sobretudo na fase mais antiga nas fases do Gravitense não estão na origem da ciência mas estão nas fases do Gravitense isto foi mais um argumento para demonstrar que a área do Coa tem relação com o Planalto com a área toda entre o Coa e o Cigem Verde mas também com outras refugios este é um artigo que foi publicado há poucos dias 26 de julho de 2021 onde o resultado da Nature Scientific Report onde temos um grande resultado que demonstra que temos solutrença na meseta norte não vamos dizer que já sabia pronto mas é bom porque temos data radiocarbono mas também eu acho que esquece um bocante pormenor que a distribuição dos pontos é uma coisa a distribuição das matérias primas demonstra que esta e sobretudo que as duas partes da meseta foram frequentadas durante desde a origem na ciência final durante todas as fases do Gravitense eu acho que tem que haver e vão aparecer sítios durante os próximos anos esta primeira ocupação da meseta central durante o subteresse para mim vai ser ultrapassada daqui muito rapidamente e agradeço a vossa atenção obrigado excelente excelente comunicação que acabamos de ouvir e agora ia perguntar ou pedir às pessoas que quisessem fazer perguntas aos conferencistas que o façam para ocuparmos bem o nosso tempo bom como ninguém fala eu vou só desloquear provavelmente daqui a uns dez anos quissá saibamos ou quissá vocês contribuam com o vosso trabalho sistemático para delucidar aquela questão que agora tanto se coloca que é a de os neandertais terem ou não terem produzido grafismos não é? portanto não se fala muito não se tem falado muito do paleolítico médio no COA eu como leio bastante e como os meus alunos ou pelo menos para a faculdade de letras tudo o que sai sobre o COA ou melhor o COA tornou-se uma bíblia até por muitos motivos até por motivos históricos de luta do professor Vitor Jorge aqui presente como vocês sabem encabeçou aquela luta louca nos pareceu louca pareceu-nos mas razoável não é? e eu tento sempre manter vivo este espírito e agora hoje ocorreu-me esta ideia somente que vi ali portanto por um lado vi aquela aquela sequência toda na cardina com datas muito contínuas apesar de haver falhas sedimentares mas com datas que realmente para o paleolítico médio e corrija-me se eu porque eu não sou muito especialista do paleolítico médio mas realmente para esta fase mais recente do paleolítico médio não há muitas datas não é? pelo menos pelo menos pelo que eu entendo há mais para os 80 mil e tal mas agora há ali para os 35 mil acho que vocês tinham ali datas de 35 mil não é? 30 mil algo desse género não é? e eu acho que 39 38 500 eu estava tão atenta que não tomei apontamentos eu acho que isto é realmente muito raro porque neste momento há uma grande revelação do que é o paleolítico médio por toda a península ibérica por todo o centro da península ibérica até eu descobri em 92 um sítio do paleolítico médio e não sabia que era do paleolítico médio lá em dela mas não tinha portanto não estava bem conservado em termos sedimentares comprovou-se depois mas quer dizer estes tabus também se vão isto é digamos se vão dissolvendo se vão dissolvendo a partir deste trabalho muito continuado que a vossa equipa tem feito portanto às vezes nós corremos até o risco de olhar para o COA e tomar o COA como modelo para tudo ele não é o modelo para tudo pronto não é nem pode ser nem pode ser porque as sociedades pré-históricas não são as sociedades atuais nem subatuais de modo algum mas a uma determinada escala de análise nós realmente temos que usar o COA como digamos o nosso referente principal e depois também queria chamar aqui também queria mostrar-me muito satisfeita com não só com as vossas novas descobertas que eu tenho acompanhado mas com este programa que vocês agora têm de investigação das zonas mais suerguidas do Planalto não é e onde têm aparecido muitos materiais e onde estão a aplicar estas novas técnicas entre as quais a prospeção sistemática porque realmente aquilo que disse aqui o Miguel é evidente nós também não encontramos sítios se não andamos em cima do terreno e se não prospetamos isto é sai-nos do corpo como eu costumo dizer aqui hoje há muito uma ideia das pessoas de que se sentam à frente de uns mapas que fazem umas visões panóticas muito panópticas à frente de uns mapas e conseguem tudo essa visão é boa não é são formas de aproximação agora digamos o terreno e aquilo que eu digo o terreno que resiste que não é a prospeção o que resiste os dados que resistem são os da escavação pelo menos para mim é uma opinião muito pessoal e ainda ninguém me a conseguiu retirar eles resistem já por si mas os da escavação resistem mais e portanto desse ponto de vista as vossas múltiplas técnicas realmente impressionaram-me e aqueles batólitos que mostraram na zona do Planalto estão um pouco de acordo com o que até o Abrunhosa que eu acho que está aqui presente e a Joana já descobriram na zona do Valdo Tua com sítios de exploração de matérias-primas eu agora tenho andado mais atenta e encontro por todo lado junto filões de quartos o quarto estalhado portanto não estou a encontrar eu tenho a noção que não estou a encontrar um sítio arqueológico num sentido tradicional do termo mas digamos que um trabalho mais sistemático poderia mostrar melhor este tipo de cobertura e depois claro sem deixar os me desculpem o André e o Miguel o Terry realmente é com a sua solidez geomorfológica consegue dar aqui uma substância muito forte digamos aos estudos do COA e parabéns de qualquer forma parabéns a todos evidentemente o COA realmente é a prova de como só o trabalho continuado de pessoas de facto competentes numa zona ampla é que pode dar frutos realmente o trabalho eu já tenho 73 anos assistia à arqueologia antes do 25 de Abril que era em Portugal qualquer coisa de amadorístico e de quase hoje em dia ridículo com algumas exceções nomeadamente estrangeiros mas com quem até aprendi mas quando assistimos ao vosso trabalho de facto ficamos com honra de sermos arqueólogos e com satisfação de vermos uma uma como o prosseguimento dos estudos permitidos pela não feitura da maldita barragem o prosseguimento dos estudos numa mesma região está permanentemente a ser desenvolvido e é de facto a continuidade não é e eu fico cheio de admiração e de satisfação por verificar este trabalho porque é um trabalho que honra até o nosso país é uma coisa extraordinária gostei imenso de ver aquelas fotografias havia algumas coisas já conhecia mas eu como estou agora já aposentado há uma década naturalmente que não estou tão ao par de todas as coisas que vão saindo e embora o COA é uma coisa que para mim fala muito 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 realmente gostei imenso de ver a extensão do vosso trabalho e de como prevêem uma infinitude de trabalhos para a frente o que é excepcional e é importantíssimo que também jovens que aprendam convosco mais jovens não é? vocês ainda são jovens comparados comigo mais jovens aprendam convosco e que prosseguam este trabalho porque o COA e tudo o que ele representa e este envolvimento pela península toda não é? é realmente qualquer coisa de exemplar nós ficamos muito satisfeitos por termos organizado enfim sob sugestão da minha amiga e colega Maria de Jesus por termos dirigido o convite a vocês para nos proporcionarem um momento tão bom e claro agora depois quando pudermos divulgar o vídeo certamente com a autorização de todos não é? será visto para muita gente e será um elemento didático para muito maior número de pessoas também antes da conferência começar fiquei a saber que os visitantes do COA apesar do Covid e tudo isto continuam a aparecer e em grande quantidade isso é uma grande alegria e portanto é um momento de grande felicidade ouvir-vos muito obrigado pessoalmente muito obrigado não sei se eu gostava eu gostava de dizer dizer só duas coisas na sequência do que o professor e a professora Maria de Jesus disseram uma coisa e depois também queria fazer um pedido à mesa o que tenho a comentar é que justamente pessoalmente sinto-me extremamente preocupado com o futuro do trabalho de campo por estar sistematicamente à procura de jovens arqueólogos para trabalharem connosco e cada vez mais tenho respostas de que as pessoas querem fazer arqueologia mas não querem ir para o campo isso é qualquer coisa que eu nem sei enfim devo dizer que numa entrevista de seleção em que me dizem uma coisa destas eu sinceramente nem sei muito bem como é que é de responder porque geralmente tenho respondido olha não devia estar vindo para a arqueologia mas a todos os presentes porque é uma das minhas batalhas atuais todos todos devíamos tentar fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para mudar isto porque é um problema sistemático enfim nós no COA também temos visto às vezes chegar como como se estava a comentar aqui projetos mirabolantes feitos a partir do espaço mas que nunca vão ao terreno e eu devo dizer que não acredito nisso eu como vos referi nós temos muito cuidado em fazer toda a preparação possível e imaginária da perspecção de campo porque um dia de campo é muito gostoso quer dizer nós temos uma área enorme a perspetar e portanto tudo o que podemos fazer antes para o tornar mais eficiente fazemos mas qualquer preparação só é validada por trabalho de campo não há mais nenhuma forma de pensar nisto e depois o pedido que eu queria fazer era na sequência da nossa que vocês infelizmente não estiveram presentes mas na sequência da última saída de campo de terça-feira eu gostava muito que vocês quando isto estiver gravado me enviassem aquela parte em que o Terry diz que qualquer coisa como que entre o Fariseu e a Foz 90% das rochas ainda estão soterradas gostava muito na sequência de uma discussãozinha na terça-feira às seis da tarde gostava de ter isto gravado eu dou-lhe a gravação porque sou eu a gravadora não é que no futuro vai ser útil no futuro vai ser útil enfim uma coisa que eu queria perguntar a vocês quando numa certa altura a EDP forneceu umas bombas para retirar água da zona terminal do COA não é nem secadeira nem secadeira nem secadeira estava lá com António Martim Batista e vimos de facto uns painéis com uns auroques fantásticos e também ele me disse que aquele sedimento que se deposita no fundo não é quando se vai a tentar escavar aquilo é como se fosse cimento aquilo é é tremendo vocês acham que alguma vez este problema em algum momento futuro poderá ser superado e poder-se voltar a pôr a descoberto não sei como enfim mas fisicamente é possível independente é possível já o projeto é possível agora o grande problema da conservação da árvore do COA é a secadeira porque temos a secadeira vai criar cheias artificiais quer dizer que temos quando se faz uma secadeira tem que haver uma valeria de derivação que está entupido e como está entupido cada vez que chove o nível a água sobe até o nível das cheias máximas uma cheia que só devia acontecer cada século quer dizer que temos temos cheias excepcionais cada ano e vai ser cada vez pior e isto é um grande problema de conservação da árvore do couro porque por exemplo grande parte dos piscos para quem conhece a rocha 24 está por baixo de lama que isto não acontecia e só acontece porque temos a secadeira pronto agora a secadeira tem que ser destruída e como sempre é uma coisa muito simples no papel quando há várias instituições quando tem que se tomar uma decisão ninguém toma esta decisão mesmo neste momento da questão da conservação é a secadeira pois com este secadeira podia-se fazer o outro projeto era desviar a água da parte da influência do cozinho a partir dos piscos um bocadinho muito dentro dos piscos e desviar esta água é secar só esta parte a parte entre a secadeira e os piscos é possível tecnicamente é possível quando não sei mas eu acho que isto daqui a uns séculos eu gostaria de ver isto esta parte toda sem não vou ver mas eu gostaria de ver isto os sítios todos sem a água desta parte de tudo desta parte da José do Cô deve ser uma coisa extraordinária um sítio na margem direta um sítio na margem esquerda mas deve ser realmente uma sucessão de sítios fantástica da arte e do seu contexto pronto isto eu acho que isto neste momento não está destruído mas está cada vez por baixo de mais lábio cada vez temos uma cheia temos mais de sedimento que vai ser depositado porque o sedimento não está evacuado e isto é cada vez mais complicado sem sumar esta decidão temos cada vez mais sedimento recente que vai estar acumulado atrás da encicadeira mas eu acho que realmente o sítio a concentração da arte do baixo cor merece merecer realmente ter recorado oh Terry é que um grande número de pessoas estão a ouvir eu uma vez percebi que um grande número de pessoas não sabe o que é uma encicadeira no momento se faz a construção de uma barragem tem que se fazer duas pequenas barragens para ficar seco para construir a parede da barragem esta encicadeira e um túnel e um túnel e um túnel para evacuar a água mas o túnel vai ser calculado em função das cheias que por acaso podia acontecer quer dizer que vamos calcular que vai acontecer cada 50 anos 100 anos normalmente são cada 100 anos vamos ter uma cheia e vamos calcular qual é a quantidade de água que é preciso evacuar para não impedir a construção da parede que está no meio das duas encicadeiras encicadeiras do COA primeiro que está a Jusente já foi construído no momento do possível quer dizer que a ADP já estava a prever a construção do COA e a competente foi construída em 91 deve ser o momento da descoberta da rocha do canal a questão é que neste momento não está entupido não há derivação da água está entupido quando chegam as cheias do COA fica a subir até o é que quando as barragens são feitas os planos os planos de recuperação aquilo que eles chamam os planos de recuperação paisagística incluem precisamente a destruição das encicadeiras portanto aquilo que eles chamam a reposição não é? sim mas isto nas casas está lá mas como este caso foi um caso catastrófico até no salvamento ficou para ali tudo ficou um bocado para ali eu acho que talvez aqui neste plano de resiliência em que agora estamos a candidatar à União Europeia não é? em função do desenvolvimento do interior se pudesse usar uns argumentos deste tipo não é? mas para isso digamos mais pessoas da sociedade e não só os arqueólogos porque nós os arqueólogos temos muito pouco peso mais pessoas não é? estarem realmente convencidas tal como foi aquele momento político tão importante que foi um juntar de circunstâncias já muita gente disse isto foi quando se parou a barragem do Coa mas agora precisávamos de um momento digamos de algo assim talvez talvez digo eu esta afluência turística que o interior está a ter com o Covid e que o Coa em particular está possa ser um argumento de peso não é? portanto para chamamos-lhe assim o uso fruto porque hoje em dia tudo é contabilizado em nós dizemos em euros não é? em dólares em euros não é? em cifrões em euros e talvez fosse este o momento ideal de de fazer um programa dessa natureza ou de o pensar não é? dentro da resiliência não é? e do desenvolvimento deixa-me dizer uma coisa há questões que podemos talvez resolver pontualmente e a questão da ensecadeira é uma que nos preocupa a todos e para a qual devemos ter a máxima atenção não obstante muito telegraficamente gostava também de dizer de chamar-vos atenção para uma coisa que o professor Vitor disse e com a qual eu gostaria de concordar para ir assim tipo a 800% que é que nós podemos aproveitar oportunidades conjunturais mas resultados científicos dependem de projetos longos durante muito tempo com investimento e nós temos que saber aproveitar as oportunidades conjunturais mas também temos que ser capazes de ganhar peso social suficiente para exigir à sociedade os recursos para estes projetos longos e portanto isso é indispensável e eu no mesmo sentido em que me preocupo com o futuro dos projetos dos trabalhos de campo também me preocupo com o futuro da nossa capacidade de ter esta visibilidade social e esta capacidade de intervenção que tivemos nos anos 90 e que não sei se hoje teríamos havia uma outra coisa que já agora eu também gostava de vos perguntar são pormenores não tenho competência para descer ao detalhe aquela lamentável vandalismo feito na Ribeira de Piscos portanto feito no chamado Aumento de Piscos esse vandalismo é possível de algum modo algum tipo de de ação não sei se se pode aplicar a palavra restauro mas enfim de tentar reverter aquele lamentável grafito horroroso com aquela bicicleta ou aquilo que lá foram fazer neste momento só quem vai à procura é que o vê pronto aquilo foi raspado com com deve ter sido com um pedaço de xisto pronto e na altura estava muito visível mas hoje os vestígios são muito tênus se uma pessoa não vai à procura não do daquilo não de todo não vê pronto sem se fazer nada só a simples sem se fazer nada só com água água e e não houve nenhum tipo de ação física não foi preciso nada quer dizer a pátina que aquilo entretanto ganhou a coisa disfarçou não 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 riscou quer dizer que foi foi superficial depositou quase xisto por cima da rosta não foi assim na incisão isto não justifica nada eu acho que o mais grave é a questão do julgamento isto é realmente é muito mais importante absolutamente mas eu acho que na sociedade passou que não era grave pronto não é gravíssimo pronto é gravíssimo mas passou do facto de não ter assim uma nem multa não é isso realmente passou não é muito importante eu acho que isto é muito grave não foi só na sociedade foi no tribunal também foi no tribunal mas se o tribunal não acha importante a sociedade acho que não tem importante pronto eu acho que isto é o exemplo da justiça e isto eu acho que isto é é grave por sorte também não tivemos assim não tivemos mais casos eu acho que globalmente do COA da questão do vandalismo temos realmente pouco caso também é a questão dos sítios sítios estão isolados é uma situação onde é mais fácil gerir de facto a frequentação que outros sítios que estão mais acessíveis mas normalmente eu acho que não é a questão do COA não é a grande questão do vandalismo é a questão da encicadera dos incêndios mas é sobretudo a questão que estão realmente as ceias da encicadera é um grande problema de conservação porque isto tem uma influência cada vez mais frequente cada ano temos uma ceia que não devia existir pronto temos sedimento por cima de roxo que temos que lavar que temos que limpar que isto não e não existia uma coisa nova uma condição nova concedimento com uma composição com a matéria orgânica que não existia é uma nova uma nova componente na questão da conservação e isto é recente é muito recente desde 95 temos que consciencializar através de professores quer do ensino superior quer do ensino secundário quer todos os campos do ensino e do maior número de pessoas possível a consciencializar da importância que a arqueologia tem em geral e da importância fantástica que estes estudos têm isto é uma coisa de uma importância enormíssima a nível internacional e nacional e do ponto de vista cultural científico e da abertura das nossas mentes para percebermos que há dezenas de milhares de anos havia indivíduos com uma complexidade cerebral fantástica portanto isto é um assunto de interesse nacional enorme mas a maior parte da sociedade não está ainda suficientemente consciencializada e isto depois traduz-se nessas decisões do tribunal não é? Isto o que é que revela? É a ponta do iceberg de uma falta de consideração por uma coisa que não é nossa não é de ninguém é de todos quer dizer a consideração pelo património público que é importantíssima por isso temos todos obrigação enquanto formos vivos de continuar a passar a mensagem e a insistir constantemente na importância extraordinária que o COA tem e toda a sua envolvente para a dignificação da arqueologia portuguesa e da arqueologia em geral não é? Extraordinário inclusivamente em zonas do país não é? que durante muito tempo não eram frequentadas por arqueólogos na verdade ou em todo o interior que é importantíssimo também ser ser conhecido e valorizado em todos os aspectos da sociedade atual etc e o COA é um polo que o seu museu tudo isso é fantástico Professor a sociedade não protege mais o património cultural e nomeadamente arqueológico por culpa nossa porque é conhecido enfim o professor conhece isto melhor que eu até que o apego ao património depende do conhecimento quanto mais conhecido é melhor é protegido e eu chamo à acolação que por aventuras e desventuras eu passei 3 anos da minha vida a fazer arqueologia no Brasil e não fiz nenhum projeto de arqueologia no Brasil que me tivesse associado a um projeto de educação patrimonial e não obstante que faça arqueologia de salvamento que era o que fiz lá também fundamentalmente em Portugal desde 99 e nunca fiz um projeto de arqueologia em Portugal que tivesse associado a um projeto de educação patrimonial mas lembro-me de quando eu ainda era menino e como entrei nestas lides do salvamento ter tentado explicar a toda a gente que éramos tantos tínhamos tantas equipas no território que se todos fizessem qualquer coisa se fosse obrigatório em sede de pata por exemplo que houvesse um pequeno projeto de educação patrimonial bastava com uma escola com uma junta de freguesia com um lar de idosos o que quer que seja no hospital ou qualquer coisa se cada intervenção de salvamento desde 99 tivesse feito algo pela educação patrimonial tínhamos uma sociedade totalmente diferente de 20 anos depois neste aspecto é verdade gostaríamos que outras pessoas também falassem aproveitando esta oportunidade de termos com estes colegas têm feito um trabalho tão extraordinário eles arrasaram não, não é uma questão de arrasar é assim como o COA é uma coisa que eles estão a fazer de uma maneira maravilhosa mas o COA é um valor que todos devemos partilhar e acalentar e portanto todos estamos interessados em saber ou em participar não é uma das coisas é sair do mutismo eu por exemplo não disse ainda nada de jeito mas estou a falar é sair do mutismo não é? que é para participar de algum modo eu gostava que no COA também se desenvolvessem projetos mais para a pré-história recente também há eu concorri a um mas perdi-o mas também mas têm vindo lá também trabalhos o João Muralha também tem trabalhado lá no COA não é? mas nada continuado e substantivo pronto são são umas coisinhas comparado com este trabalho eu acho que é o é por história recente sim eu acho que a idade do fé é um grande vazio exatamente aliás aliás eu eu os meus alunos são testemunhas até os do mestrado que eu nunca deixo de dar e sou pré-historiador mas nunca deixo de dar a arte da idade de ferro do COA porque eu digo isto é excepcional isto é excepcional ao nível da Europa Ocidental porque a idade de ferro quase não tem arte repestre tem umas coisitas aqui umas coisitas ali há ali um fenómeno idiosincrático muito interessante para a idade de ferro e portanto até nisso o COA é particular e portanto um projeto de estudo da idade de ferro que por acaso o projeto a que eu concorri também incluía mas perdi portanto eu estou aqui como predadora era portanto era também muito importante era quer dizer era fulcral eu acho que uma articulação com a meseta evidentemente sempre não é porque o COA tal como vocês mostraram aqui nunca pode ser estudado em qualquer época sem uma articulação peninsular muito estreita não é sim e a arte tem que ter os artistas quer dizer que a arte sem artista não é muito interessante artista arte sem artistas a arte sem artista quando apareceram quando apareceram aquelas aquelas oh Terry tu estavas lá quando apareceram aquelas aquelas quantidade louca de placas gravadas no castelinho que é uma coisa da arte móvel fantástica na Idade do Ferro que agora está aí no vosso museu não é está guardado no vosso museu que é uma coisa também muito fantástica que é não sei se as pessoas aqui presentes sabem é um fosso inteiro à frente do sítio não é o sítio ele próprio tem uma monumentalização enorme é pequeno da Idade do Ferro da Segunda Idade do Ferro com um fosso cheio de placas gravadas a camada estratigraficamente a colmatação do fosso é feito com placas portanto não é uma coisa lançada para ali não é e que está neste momento também ainda está desconhecido mas pronto quer dizer não tem não tem não tem sido publicado mas é outro dos aspectos que essa região em que essa região é é também fundamental menciona o nome da estação se faz favor é possível não é é é o castelinho é no sabor é o sítio do castelinho no sabor exatamente castelinho no sabor que está neste momento submerso foi conservado etc foi quase todo escavado e quem é que vai estudar se não é descrição todo esse espólio fabuloso eu não sei há pessoas a estudar há pessoas que a estudar neste momento não sei eu neste momento não sei penso que tem que ter feito uma tese de obturamento sobre a Idade do Ferro em geral pronto mas é essa Idade do Ferro que pelo que eu sei está a ser feita sobretudo sobre as cerâmicas e é sobretudo sobre o sítio de Cristelos outro também muito importante que está a submerso é o sítio de Cristelos que é um povoado extensíssimo também da Idade do Ferro com alguma arte gravada também da Idade do Ferro mas este realmente do Castelinho é fantástico porque é é como eu que sou pré-historiadora eu estava a ver a transposição da pré-história para ali e foi tal o meu entusiasmo que telefonei um dia a Raquel Vilassa e disse olha isto vai ser submerso tu nunca mais vais ver na vida uma coisa parecida a esta portanto anda anda ver e ela veio comigo ver portanto eu sabia que era uma oportunidade única pronto porque os sítios são submersos para as barragens para as alfeiras e é um sítio realmente fantástico ao nível da arte mas as peças foram eram móveis são placas grandes similares a estas que há nas portanto rupestres que há no sabor no coa ainda mais uma pergunta e não quero também estar a alongar nem a monopolizar mas as pedreiras do poio afetam ou não afetam enfim o projeto do parque e toda aquela ambiência a nível da paisagem sim diretamente não mas a paisagem sim pronto e uma pessoa nota a pedreira a crescer na paisagem agora aquilo teve um estudo de impacto ambiental e tenho ideia de ter sido sério que assegura que aquilo não e de facto temos monitorizado e relativamente às gravuras não não agora pronto a paisagem aquilo é sim é é é emocionante mas de qualquer modo não acho olha André não foi só a paisagem então o João Muralha não fez lá uma umas sondagens sim que até estão publicadas na Associação dos Arqueólogos Portugueses onde encontrou fossas material sim material do do terceiro milénio portanto muito similar ao sítio do castelheiro sim eu estava a dizer o professor o professor Vitor falou do do trabalho que estávamos aqui a desenvolver em torno da arte paleótica aí não afeta agora há um sítio que foi destruído há um sítio pré-histórico há um sítio que foi da pré-história recente da pré-história recente foi destruído a minha pergunta era mais no sentido se não não há escombreiras a cair lá para cima do não até dá às vezes até dá a impressão que há pronto ou seja aquilo visto longe dá a impressão que há mas de facto aproximamos e não e ainda bem pronto sim houve ali algum controle dois ou três comentários se me permitirem primeiro também está previsto uma monitoração das escombreiras isso faz parte das preocupações que temos em cabeça depois André é verdade que essa pedreira em particular não nos afeta a nós mas por exemplo a pedreira do Grilo afeta nós vamos está assim essa já é em figuras de castelo rodrigo claro exatamente nós vamos justamente sondar um sítio que é um abrigo com potencial arqueológico muito significativo que está precisamente no limite de uma pedreira foi possível fazer um trabalho de aproximação aos donos da pedreira que se revelaram até muito favoráveis ao trabalho e perceberam o interesse e portanto correu muito bem foi é mesmo lá está um daqueles exemplos em que se vamos ao contacto conseguimos coisas e portanto temos mesmo que tentar fazer e perder o tempo porque está aqui é isso que às vezes também não não fazemos não é gastar o tempo de explicar às pessoas sem partir do princípio que eles são umas bestas só porque não percebem à partida aquilo que nós tomamos por por evidente e depois queria dizer numa última numa última nota até já estava meio perdido que embora com o risco de falar um bocado contra as minhas próprias paixões mas muito mais preocupante do que do que as pedreiras é o vinho o vinho tem de facto a vinha tem uma extensão absolutamente galopante e um potencial de desestabilização das vertentes do COA que nos vai que nos deveria preocupar e que nos vai ocupar durante os próximos os próximos anos Bem a extensão da vinha tem destruído muita coisa também muito provavelmente calcolítica o João Muralha como sabem até os doutoramentos dele e ele tem essa focagem não só para a parte da arquitetura do Castanheiro do Vento mas também para muitos outros sítios que ele encontrou ali naquela zona e é isso às vezes que me faz um bocado aflição quer dizer nós muitas vezes agora já falo para a história dita recente estamos a tentar elaborar interpretações não é que não podemos furtar-nos mas com base num estudo de um ponto central ou cimeiro de uma colina que provavelmente era toda ela monumentalizada há dois grandes menires um deles com covinhas lá na encosta do Castanheiro perto do topo mas o João Muralha encontrou muitos outros castelos vegos ou castanheiros dos Vento naquela zona e que aí só nos mostra como só a continuidade do trabalho o respeito pela arqueologia e a proteção mínima do material sobre a qual o ensino do nosso trabalho é que pode assegurar um estudo decente porque fazemos depois sínteses com base em que? Numa questão muito parcial não é? Isto então para a pré-história recente onde já temos sociedades complexas por sinal no Castanheiro do Vento também encontramos algumas coisas gravadas mas enfim são uma espécie de aportações enfim talvez simbólicas ali numa num sítio cerimonial coisa parecida muito muito mais recente do terceiro milênio mas realmente Ai que desgraça o que ele acabou de dizer Ai sim Eu e a Joana já publicámos para aí seis artigos a dizer que era epipaleolítico e ele veio aqui dizer que era do terceiro milênio O epipaleolítico o quê? O Castanheiro do Vento? Aquelas unhadas Não Eu estava a falar do Castanheiro do Vento como expressão arqueológica que por sinal por sinal agora até tem uma estratigrafia Estavas a falar das gravuras do Castanheiro do Vento que eu ouvi muito bem Não estava a dizer que eram do terceiro milênio Aquilo é aportado de outro lado qualquer Foi cortado Não, não O que eu estou a dizer é que de facto o profissional posso acrescentar e sabe-se não é pelos trabalhos que se têm feito recentemente O ano passado não se pôde trabalhar devido ao Covid e este ano idem Vamos lá ver se para o ano conseguimos fazer mais uma campanha não é? Com a colaboração de uma equipa de ingleses Pronto A questão é que realmente aquilo que eu queria dizer é que agora perdi-me já não sei o que é que ia dizer É de termos um conhecimento muito parcial da realidade Muito parcial muito parcial e com base nisso fazemos redações não é? Redações enfim refiro-me à época em que eu me dediquei não é? Sempre um conhecimento muito parcial por exemplo faz-me uma aflição quando as pessoas estudam por exemplo um monumento megalítico não é? Normalmente esses monumentos estavam associados em necrópolis em conjuntos só não estão em certos distritos do país porque foram destruídos com o tempo não é? Mas quando nós existimos sob uma zona qualquer nós uma equipa vasta nunca pode ser uma pessoa a dirigir uns estudantes e tal isso não é nada uma equipa vasta como fizemos ou tentámos fazer na Abobureira encontramos monumentos os mais incríveis desde por exemplo como a Maria de Jesus sabe-me também não é? Desde por exemplo monumentos muito posteriores que ali foram apostos porque aquilo provavelmente já era uma época uma zona muito muito conhecida na memória das pessoas que associavam aquilo ao passado mas encontramos um polimorfismo uma variabilidade enorme de monumentos isto pode-se aplicar a todas as épocas não é? Com certeza quer dizer há uma necessidade de projetos estáveis em regiões definidas e onde haja uma certa segurança não é? E tudo isso se repousa sobre uma consideração pública da importância da arqueologia enquanto não conseguirmos de facto isso vai ser um problema enorme porque aparecemos sempre como uma espécie de uns fundamentalistas ou coisas parecidas e isso não é nada assim nós estamos a fazer todos os arqueólogos e vocês têm feito um trabalho extraordinário e contínuo e esse trabalho de terreno que falou o Miguel Almeida de é preciso andar sempre a olhar para o chão realmente é a base de tudo não é? Uma vez o José Arnaud disse-me a Inglaterra pelo menos antes tinha uma boa arqueologia ainda hoje tem bons arqueólogos mas disse-me o José Arnaud por cada por cada arqueólogo profissional entre aspas não é? Se fosse lá qual fosse o posto que ele ocupasse havia centenas de amadores que não andavam a fazer a geneira quando encontravam coisas andavam à superfície do terreno na perspetada quer dizer há essa tradição de percorrer os terrenos sobretudo quando são lavrados não é? esse hábito de todos contribuírem para uma certa espessura histórica e patrimonial que todos os territórios têm que todos os territórios têm e Portugal só não só não tinha isso porque no interior vivia pouca gente e quer dizer afinal de contas todos os grandes as grandes descobertas estão lamentavelmente ligadas a barragens felizmente no caso do Coa conseguiu-se não a fazer mas temos o Alqueva pronto não há mais nada a dizer temos o Tejo com o seu grande complexo de arte rupestre em que eu ainda vi os primeiros momentos antes de ir para África e temos de facto depois de toda essa região dos afluentes do Douro da margem direita não é? que também foram sacrificados enfim era necessário pronto pelo menos numa ou noutra zona do país haver uma espécie de zona defendida para se poder trabalhar como deve ser evidentemente é muito difícil porque competimos com interesses económicos muito fortes por exemplo na região de São João da Pesqueira muitos daqueles morros que poderiam conter sítios do tipo de Castelo Velho Castelo Velho etc desses sítios da altura estão povoados mas é de de vinhas esse problema das vinhas não é? portanto agora eu não sei se mais alguém quer dizer mais alguma coisa também estamos aqui a retardar os nossos conferencistas há tanto tempo não sei Maria de Jesus se querais dizer mais alguma coisa se mais alguém quer dizer mais alguma coisa se os nossos conferencistas querem dizer mais alguma coisa eu já que isto foi uma aula de de arqueologia tão boa eu só aproveito esta oportunidade para vender um bocadinho do meu peixe que eu acho que é o peixe de todos que é o seguinte todo o território espanhol foi coberto pelo programa LIDAR portanto neste momento há um há um levantamento topográfico chamamos-lhe assim do território em que para quem não está a par não é? os outros que estão a par já estão a par para o Vítor que não está a par dá uma no fundo é um levantamento que dá a fotografia do terreno como quando nós o vemos após um incêndio não é? portanto ele tem a capacidade de que os raios retirar as árvores retirar a vegetação e ele essa cobertura é feita para muitos fins para do ordenamento do território incêndios etc etc e em Portugal e é muito barato e em Portugal o Alto Minho já está coberto e não sei se uma outra zona em Portugal estará mas sendo um instrumento de gestão do território tão bom eu acho que podia ser uma digamos uma sugestão que nós faríamos por exemplo às CIMS ou aos não aos presidentes das câmaras mas às CIMS portanto que eles representam as CIMS são as as organizações que aglomeram várias câmaras não é para fazer esse tipo de registros que são ótimos elementos de reconhecimento e de prospeção eu outro dia fui à Miranda do Douro porque o presidente da câmara fui com Francisco Queiroga porque o porque o presidente da câmara Miranda do Douro é o presidente da CIM de Trás-os-Montes que inclui todos os conselhos de Bragança menos Moncorvo Freixo e Carraseda que é Douro já são Douro Alto Douro acho eu e fomos precisamente pedir o levantamento lidar mas se tudo isto fosse pedido em todas as regiões era um instrumento digamos assim de trabalho muito útil porque quem está na fronteira quem está nas zonas de fronteira consegue apanhar os mapas espanhóis e ter esta cobertura que o Vitor estava aqui a falar independentemente das vinhas terem destruído estas pequenas mudanças do terreno para quem as consegue interpretar e perceber são indicadores muito bons não é? pronto não sei o que é que vocês pensam disso mas não termos cobertura lidar uma coisa que hoje em dia é corriqueira e é barata não é? em vez de pedir por cada 10 metros quadrados pedir 3 pontos podem-se pedir 10 pronto para servir a arqueologia é uma coisa tão simples como isto portanto pensar também em grande não é? no território como um todo eu também sou muito tal como o Miguel eu sou muito muito virada para a prospeção e a cobertura global do terreno falei muito eu peço desculpa já agora também aproveito de estar aqui eu a Joana que também está aqui e o Miguel vamos para a Serra de Passos trabalhar na próxima semana se nos quiserem visitar são bem-vindos fiz o convite em nome de todos não é? bem se realmente não há mais ninguém que queira trabalhar a falar e como já estamos aqui há um certo tempo talvez darmos por terminado se os nossos amigos acharem bem e agradecer mais uma vez vocês não não têm que agradecer nós é que temos que agradecer mil vezes vocês não muito obrigado aos três muito obrigado muito obrigado por terem trazido tão interessante trabalho muito obrigado e bom trabalho para o futuro para nós é fácil nós só vimos aqui dizer umas patacoadas para vocês é que é difícil ter que nos aturar portanto nós é que temos que agradecer patacoadas não nós classe arqueológica e portugueses acho que devemos ter o orgulho de vocês não é olha mas deixem-me dizer outra coisa vamos todos desejar que dentro de pouco tempo possamos fazer isto sem ser via internet que é bonito mas pronto não é tão eu deixo-me só aproveitar para dar um grande abraço ali ao meu amigo que eu já não vejo há tantos anos aqui dos meus amigos que eu estou a ver é que eu não vejo há mais tempo e aproveitar esta oportunidade é que ele está está ali está ali olha e o Abrunhosa também está mas o Abrunhosa eu vejo com mais frequência não te estava a reconhecer com esses óculos ah mas são iguais eu já tinha estás um senhor estás um senhor parabéns o adesão é o mesmo há vários anos tenho-te mandado a alguns emissários que tu tens recebido principescamente e que têm a vida daquilo que lhes transmitiste sobre o COA e a história do COA até por essa ação tua muito obrigada em meu nome e em nome das pessoas amigas que eu tenho mandado para lá um grande abraço gostei de te ouvir um grande abraço um abraço também daqui de Louros obrigado boa noite para todos boa noite para todos muito obrigado muito obrigado e boa noite bom trabalho obrigado e boa noite boa noite Obrigado.